Eu uso Linux há muitos e muitos anos e como todo mundo, eu também tenho aqui os meus apps favoritos para as coisas mais comuns e que nunca saem do meu computador. Mas eu vou colocar essa carta aqui virada para baixo, a gente revela ela depois. Como amante da tecnologia, eu instalo muitos softwares novos para ver o que eles podem fazer. Grande parte é completamente inútil, diga-se de passagem, muitas vezes até quebrado, mas os que eu vou mostrar hoje são o resultado de alguns dias de pesquisa e muitas horas de uso também. São apps que melhoraram a minha vida e podem ajudar a melhorar a sua também. Mas sabe o que seria muito legal? Se você votasse na gente no Premium eBest como o melhor canal de tecnologia da internet brasileira. Pela primeira vez nós estamos participando e pela primeira vez um canal que aborda Linux e Open Source no meio da tecnologia está participando também. É um ótimo momento para mostrar a força da comunidade pinguim. Aqui na descrição eu deixo um link para você entender melhor como isso funciona, mas no geral é só você acessar o link e clicar no coração para votar. Obrigado a todos que já votaram e aos que ainda vão votar. Lembrando que você pode votar todo dia. Link aqui na descrição. Você já ouviu falar de AppImage? Esse é um formato de empacotamento universal para distros Linux e o mesmo software vai rodar em praticamente qualquer distro a partir de um único arquivo de imagem. Lembra até um pouco aqueles arquivos DMG do macOS? E também lembra aqueles aplicativos portáteis para o Windows. Tem muitos softwares interessantes nesse formato. O problema é que integrar eles ao sistema não costuma ser muito intuitivo, tipo criar talhos dos menus ou desinstalar eles mesmo. Se você usa softwares em AppImage, você precisa conhecer um outro software chamado Gear Lever. Esse aqui é o visual dele. Como você pode ver, eu já tenho alguns AppImages instalados aqui. Vários softwares, como o BitWarning mesmo, tem suas versões oficiais para Linux disponíveis nesse formato. Apesar de existirem empacotamentos da comunidade para Flatpak e Snap, por exemplo. Se formos nas opções dele aqui, nós podemos escolher em que pasta os nossos AppImages vão ficar. Isso seria equivalente àquela pastinha de aplicações do macOS. Você joga todos os aplicativos para dentro daquilo e eles se instalam. No meu caso, eu deixo eles dentro de uma pasta chamada AppImages na minha home. Existem algumas outras opções aqui que você pode explorar, mas para mim os padrões já fazem bastante sentido. Vamos até aqui o site do KademLive, o editor de vídeos open source, e nós vamos baixar aqui a versão em AppImage para vocês verem como funciona. Depois de baixado, o KademLive já está aqui na minha pasta de downloads. E se você já sabe como o AppImages funciona, sabe que você só precisa da permissão de execução no arquivo e depois dá dois cliques para ele abrir. Pronto, está aí o KademLive. Mas desse jeito, ele não fica disponível no menu, não tem um ícone sobre ele, nem nada. Zero integração com o sistema. Repare que na minha pesquisa, o KademLive que aparece é a versão em Flatpack, não a versão AppImage que a gente acabou de baixar. Com o Gear Lever, você pode pular até a opção de configurar o AppImage para ser executado, o que facilita também a utilização. Você pode abrir o AppImage com o Gear Lever, basta dar dois cliques se o Gear Lever estiver instalado, ou clicar com o botão direito e selecionar ele. Na janela que se abrir, você desbloqueia ele e aí clica ali em Move to App Menu. Repare que ele sumiu da pasta de downloads e foi movido para a pasta AppImages na Home com o nome ali levemente modificado. Se eu pesquisar por KademLive no menu, repare que eu tenho uma nova versão disponível, dessa vez essa Local, que é o KademLive em AppImage. Além disso, ele aparece listado no Gear Lever também. O Gear Lever serve também para você fazer a gestão dos AppImages que você já instalou. Clicando em qualquer um, você tem a opção de remover e ela é instantânea. Assim como a maioria dos fantásticos aplicativos que eu ainda vou mostrar para você hoje, o Gear Lever também está disponível no FlatHub. Mas fica tranquilo, eu deixo o link para todos eles aqui na descrição. Aí é só você conferir depois o vídeo. Curiosamente, o próximo app que eu quero mostrar também tem a ver com lançar aplicativos, mas de uma forma diferente. Eu gosto muito de Docker, de softwares em containers. Eu estou sempre mexendo em servidores e coisas assim. E tem vários apps disponíveis via containers que são úteis a níveis de desktop também. Apesar de eu ser confortável ali com a linha de comando, né? Para usar essas ferramentas, é bem mais prático simplesmente clicar num botão para executar elas. E aí que entra o Podman Desktop. Existe também o Docker Desktop, eu sei, mas eu achei o Podman mais legal. Eu consegui interagir com containers Docker e com os Podman também através dele. Geri imagens, volumes e containers graficamente tem o seu apelo. E aqui eu posso simplesmente ligar um app quando eu quiser, tipo esse Private GPT aqui. Dá para ver em que porta ele está rodando e pronto. Eu tenho a minha própria IA em localhost, né? Eu posso fazer as minhas coisas aqui nele e quando eu quiser parar de utilizar, eu posso simplesmente parar o container para ele não consumir mais recursos e de uma forma gráfica. Tem sido muito útil. Para quem ficou interessado aí no Private GPT, eu estou planejando fazer um vídeo mais extenso sobre IA ou até uma série com ferramentas como ele, incluindo várias outras, num futuro próximo. Então não deixe de conferir se você está inscrito no canal para não perder quando esse conteúdo sair. Enfim, esse aí é o Podman Desktop. Pode parecer meio besteira, mas você reparou como as janelas dos programas estão com os cantos arredondados, incluindo a parte de baixo, algo que o Gnome não faz 100% ou não fazia, né? Pelo menos 100% com todas as aplicações. Fica aqui então algumas dicas extras. Primeiro, o app Gerenciador de Extensões. Ele funciona em qualquer distro que use Gnome como interface. Com ele você pode baixar novos recursos aí para o seu sistema, tipo aquelas seções de download que o KD Plasma tem nas aplicações. Uma das que eu baixei se chama Rounded Window Corners e nele você pode forçar essa característica aí nas janelas. Olha, eu vou fazer um negócio aqui e fica bem proeminente para ficar fácil de você perceber. Claro, provavelmente você não vai querer utilizar as coisas dessa forma, tão arredondado assim, né? Eu gostei de deixar o Border Radius ali em 8 com esse Corner Smoothing aqui no 1. Como esse padrão visual se aplica a todos os programas e todas as janelas, mesmo naquele modo Auto Tiling, no caso do PopOS, o visual fica consistente e bem agradável para mim. Mas não acaba por aí. Outra extensão que eu estou utilizando recentemente é o GS Connect. Essa daí é a implementação do KDE Connect no Gnome, basicamente. Para quem não conhece, essa função integra o seu smartphone ao seu desktop. No caso do Gnome, ele fica nesse ícone ali no cantinho, no menu de acesso rápido. E permite que você acesse os arquivos do seu smartphone, troque arquivos entre PC e celular, veja o status do celular, tipo a bateria e o sinal, por exemplo. Você pode escrever SMS, você pode usar o seu smartphone como um touchpad para controlar o mouse do seu PC e várias outras coisas. Eu acho que o KDE Connect até merece um vídeo dedicado a ele no futuro. Provavelmente a gente faça isso no canal de Olinux Labs. Se você ainda não está inscrito por lá, acessa o nosso outro canal aqui no YouTube e começa a acompanhar também, porque tem muito conteúdo útil e divertido por lá também. Mas vamos voltar aqui para a minha lista de apps, porque apesar de você ter ganho um belo bônus, ainda tem mais alguns apps incríveis que você precisa conhecer. O próximo se chama Dev Toolbox. Ele faz muito mais coisas do que eu preciso, mas eu sei que muitos que acompanham o canal são programadores ou são aspirantes ou, sei lá, interessados no assunto. E esse carinha aqui é um canivete suíço. Num app só você tem conversores de JSON para YAML, de data e hora, de base numérica, de Chrome, você tem codificadores e decodificadores, formatadores de arquivos e por aí vai. Eu conheci ele porque eu estava procurando um gerador de lore em Y, em localhost, digamos assim. Enfim, o cara é bem completo mesmo. Tem gerador de QR Code, de caracteres aleatórios. Ele faz bastante coisa. Se você é desenvolvedor, dá uma conferida, porque pode ser que ele te ajude também, assim como ele me ajudou. Todos os apps que eu mostrei até agora são flatpacks, essencialmente, tirando ali as extensões do Gnome, claro. Até o app de gerenciar app images, é um flatpack, e fazer a gestão deles, pode ser bem mais simples com dois outros aplicativos. O primeiro se chama Warehouse, e nele eu consigo ver todos os apps flatpacks que eu tenho instalados e fazer a gestão deles. Na real, dá até para instalar apps do próprio FlatHub por eles, se você quiser. O Warehouse suporta a instalação de apps flatpack por arquivo também, o que torna ele uma ferramenta interessante, uma ferramenta integradora, né? Mas as opções que ele esconde ali nos três pontinhos, ao lado de cada app, é que são mais interessantes ainda. Você pode copiar informações do pacote, como o nome dele, o ID, e até mesmo o comando de lançamento, que pode ser útil em alguns casos. A gente pode abrir o programa, desinstalar ele, gerenciar os dados do usuário, trancar atualizações, e até fazer snapshots dos apps, para a gente ter ali um backup, e poder reverter a um estado anterior do aplicativo, em caso de necessidade. Confesso que ele não é um app que você talvez vá utilizar tanto assim, diariamente, a menos que você teste tanto os aplicativos quanto eu teste, mas ele tem funcionalidades que é bom você ter na manga em caso de necessidade. A ideia dos snapshots, por exemplo, é excelente, e explora um dos pontos mais fortes de aplicativos em containers, assim como os flatpacks. Outro app flatpack, também super legal, é o Real Video Enhancer. Você já viu aqueles apps que usam IA para fazer upscaling de imagens, né? Talvez você já tenha ouvido falar que dá para fazer isso com vídeos também. Eu já pesquisei e testei alguns, tipo o IFAO 2X, que claramente foi pensado em animes, mas todos eles costumam ser meio difíceis de configurar, ou até mesmo de usar, ou tem muitos detalhes a serem cobertos, até que funcione tudo bem. O Real Video Enhancer cobre muito bem esse gap, e ele não tem assim, digamos, a interface mais bonita de todas, mas facilita a vida demais. Assim que você abre ele pela primeira vez, você pode baixar os modelos disponíveis, pode até baixar todos, e pode ir depois testando se tem algum que vai funcionar melhor para você ou não. Aí é só marcar as caixinhas, e clicar em Install. Apesar da aba da NVIDIA, com o CUDA ali, não ter ficado disponível para mim, teoricamente seria algo necessário, né? Quando eu tentei fazer o upscale do primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! ele de fato usou a minha GPU de forma muito intensa. Aliás, o processo demorou umas boas 5 horas para acontecer, pelo menos nesse preset que eu escolhi, né? A GPU é uma 1050 Ti, nesse caso, que é bem ruimzinha para trabalhos envolvendo o IA, de toda forma, mas é para você ter uma ideia de como funciona e de como ela consome recursos também. São mais de 37 mil frames processados só para esse episódio, imagina uma temporada toda, né? Iria levar muito tempo. Então seria bom, pelo menos provavelmente, a gente testar alguns outros modelos e principalmente ter uma placa de vídeo melhor para isso. Mas aqui vai uma outra dica que fica no meio dessa dica. Como esse app é um flat pack e flat packs podem ter configurações de segurança que impedem eles de acessar certas pastas, eu tive problemas em puxar arquivos de qualquer diretório da minha home para o Real Video Enhancer conseguir trabalhar. Para corrigir isso e deixar as coisas um pouco mais práticas, não só para ele importar qualquer arquivo de qualquer pasta, mas para poder exportar os arquivos para qualquer pasta que eu queira, eu usei um app chamado Flat Seal para configurar as permissões. Tudo relacionado a permissões de apps flat pack pode ser configurado pelo Flat Seal. No caso, o que eu fiz foi permitir que ele conseguisse acessar todos os arquivos da minha home. Daria também para especificar quais pastas eu quisesse permitir que ele acessasse e eu posso dar e tirar essas permissões conforme eu quiser. Uma muito importante nesse app em particular seria a aceleração por GPU. O Flat Seal pode ser útil em cenários bem diferentes. Às vezes você tem um software que está dando algum erro aleatório por não conseguir acessar algum recurso do sistema ou algum arquivo e o problema pode ser somente permissões e não o software em si. Se for um app Flat Pack você consegue configurar por aqui no Flat Seal sem problema nenhum. Toda a seção do programa, todo o app que você configurar através do Flat Seal vai ter um botão de restaurar ali no topo direito. Então se você zoar as configurações e não souber mais deixar o programa como ele era por padrão é só clicar nesse botão salvador ali no topo direito. Mas ok, voltando aqui ao Real Video Enhancer. Cinco, seis horas depois aí mais ou menos o resultado foi esse aqui. Eu não posso deixar muito tempo disso aqui na tela para não dar problema de direitos autorais mas o resultado foi bem satisfatório. Um detalhe aqui e lá mas em geral as linhas ficaram mais nítidas nós perdemos alguns artefatos que existiam na versão de menor resolução o que é bom também. O áudio ficou sincronizado e o tamanho do arquivo não ficou tão grande assim apesar de comparado com o original ter aumentado aproximadamente dez vezes. E para provar que o baralho do meu avô não tem nenhuma carta patética chegou a hora de revelar a carta virada para baixo que a gente colocou no início do jogo. Quer dizer, no início do vídeo. Lembra que eu falei que eu tenho os meus apps favoritos e de confiança que eu uso há muito tempo. Nesse vídeo aqui do lado eu mostrei para vocês quase duas dezenas de softwares que fazem parte do meu cotidiano e que me ajudam a ser mais produtivo e fazer os vídeos aqui para o canal. Verdade seja dita, um deles acabou sendo descontinuado depois de vários anos que eu utilizava mas os outros ainda funcionam e podem ser úteis para você também. Até a próxima.